Inclusive, uma curiosidade, a gente foi em Londres há pouco tempo, e o McDonald's lá, todos não são mais vermelhos, são verdes. Verdade. Tem alguma estratégia por trás disso? Cara, tem uma história marqueteira super legal por trás disso. Na verdade, sabe que o pessoal na Europa, eles têm uma visão diferente em várias coisas, e entre os europeus e os americanos, tem muitas diferenças de pontos de vista. Então, em um determinado momento na história, mais de 10 anos atrás, especialmente na França, nasceu uma visão de que eles gostam muito do McDonald's, mas o fato do McDonald's ser uma marca, um símbolo americano, podia gerar alguma barreira. Então, alguém foi lá e mudou a cor da logo do Mac no país, e falou assim, agora o McDonald's da França, ele foi inventado nos Estados Unidos, mas criado na França. Então, o McDonald's da França é francês. E eles reformularam o menu, e colocaram vários produtos que são feitos com ingredientes locais, para mostrar para o francês que ele é francês, e aí outros países da Europa também seguiram. Então, o Mac da França é assim, e isso é muito parecido com a estratégia de chamar o McDonald's de Mac aqui no Brasil.